Na tela de pré-requisitos, você deverá listar as exigências para atuação no posto de trabalho. Tenha em mente os pré-requisitos necessários para qualquer servidor ocupar esse posto de trabalho. No primeiro campo, formação acadêmica, você deverá informar se, para ocupar o posto de trabalho, alguma formação acadêmica, graduação ou especialização é necessária. Por exemplo, para atuar no posto de trabalho de assistente social, é imprescindível a graduação em serviço social. Já a especialização em gestão de pessoas é desejável, já que o servidor está lotado na Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas. Se seu posto de trabalho não exigir formação acadêmica, escreva não no campo de resposta. Para o posto de trabalho servidor da sessão de gestão por competências, a formação em administração ou psicologia seria desejável, mas não obrigatória. Assim como a especialização em gestão de pessoas seria desejável e poderia contribuir para os trabalhos realizados na sessão. No segundo campo, registro no conselho da categoria, você deverá informar se, para ocupar o posto de trabalho, há necessidade de registro no conselho da categoria. No exemplo anterior, o servidor que atua no posto de trabalho de assistente social necessita do registro no conselho regional de serviço social. Assim como o servidor que atua no posto de trabalho de psicólogo necessita do registro no conselho regional de psicologia. Se seu posto de trabalho não exigir registro no conselho, escreva não no campo de resposta. Para o posto de trabalho servidor da sessão de gestão por competências, não há necessidade do registro. No terceiro campo, carteira nacional de habilitação, você deverá informar se, para ocupar o posto de trabalho, há necessidade de possuir a CNH. Para o posto de trabalho de motorista, esse é um pré-requisito obrigatório. Já para o posto de trabalho de oficial de justiça, esse pode ser um pré-requisito desejável. Se seu posto de trabalho não exigir carteira nacional de habilitação, escreva não no campo de resposta. Para o posto de trabalho servidor da sessão de gestão por competências, não há necessidade de possuir a CNH. No quarto campo, disponibilidade para viagens frequentes, você deverá informar se, para ocupar o posto de trabalho, há necessidade de viajar com frequência. Por exemplo, para o posto de trabalho de motorista, esse é um pré-requisito necessário. Já para o posto de trabalho de secretário de vara do trabalho, esse pode ser um pré-requisito desejável. Se seu posto de trabalho não exigir disponibilidade para viagens frequentes, escreva não no campo de resposta. Para o posto de trabalho servidor da sessão de gestão por competências, não há necessidade de disponibilidade para viagens frequentes. No quinto campo, disponibilidade para deslocamentos frequentes, você deverá informar se, para ocupar o posto de trabalho, há necessidade de se deslocar com frequência entre os prédios do tribunal ou para outros locais no exercício da função e nos limites de sua lotação. Se seu posto de trabalho não exigir disponibilidade para deslocamentos frequentes, escreva não no campo de resposta. Para o posto de trabalho servidor da sessão de gestão por competências, é desejável a disponibilidade para deslocamentos frequentes, uma vez que várias reuniões acontecem em prédios distintos. No sexto campo, aptidão física, você deverá informar se, para ocupar o posto de trabalho, há necessidade de possuir aptidão física. Caso contrário, escreva não. Por exemplo, para atuar no posto de trabalho servidor que atua com arquivos de processos físicos, a compreensão física pode ser desejável, uma vez que o servidor precisa manejar processos volumosos. Para o posto de trabalho servidor da sessão de gestão por competências, esse pré-requisito não é necessário. Em seguida, no campo registro para portar artefatos ou equipamentos, você deverá informar se, para ocupar o posto de trabalho, há necessidade de possuir algum registro. Caso contrário, escreva não no campo de resposta. Para o posto de trabalho servidor da sessão de gestão por competências, esse pré-requisito não é necessário. No último campo, você poderá redigir outros pré-requisitos necessários para ocupar o posto de trabalho, se houver. Esse não é um campo obrigatório. Não há outros pré-requisitos necessários para o posto de trabalho servidor da sessão de gestão por competências. Logo depois, você deverá informar se os pré-requisitos identificados nos campos anteriores são desejáveis, obrigatórios ou se não se aplicam caso tenha escrito não no campo de respostas. Ressaltamos que, quando o pré-requisito é obrigatório, impede o exercício das atividades pelo servidor que não o possua. Já na categoria desejável, entende-se que o servidor pode não possuir o pré-requisito e, ainda assim, exercer o posto de trabalho. Após o preenchimento, clicar em Próxima. Para o posto de trabalho servidor da sessão de gestão por competências, a formação acadêmica é desejável. O registro no Conselho não se aplica. A CNH não se aplica. A disponibilidade para viagens frequentes não se aplica. A disponibilidade para deslocamentos frequentes é desejável. A aptidão física não se aplica. O registro para porte de artefatos ou equipamentos também não se aplica.